Olá galera do Cloth Mith Brothers, estamos em mais um vídeo trazendo para vocês o review do Shaker de Virgem Santa Cloth Mith X edição de 20 anos, então temos aqui o logo de 20 anos da linha 1.0, aí ele ganhou aquela votação lá e a Bandai acabou lançando ele, tá vindo o Camus aí surpres, estou pensando em pegar tá, estou pensando em pegar ele, mas estou com outras prioridades aí, como o Seio do Sagitário e o Moço de Baleia. A arte da Aichi Himeno, para quem não sabe foi esposa do Xinguara, então a arte dela que é linda, no Camus também vai vir a arte e acho que vão lançar os outros também que ganharam as categorias né, então temos aqui o Object de Virgem, o logo Santa Cloth Mith X em alto relevo, aqui também em alto relevo edição de 20 anos, tem o verde aqui ó, tem o verde aqui, logo Bandai Naku, Toy Animation, Bandai Spirit, Tamachi Nation, item Tamachi Webshop, ou seja item limitado, logo dos Cavaleiros do Zodíquo, se não me engano esse logo aqui não é da saga de antes não, então a caixa toda é com os adornos aqui, bonitinho, terceiro de qualidade Tamachi, e aí, será que tem um brilho verde? Vamos virar aqui a lateral da caixa, também tudo em alto relevo, virgo o Xhaka, 20 anos, tudo bonitinho, é a parte de trás da caixa né, vou mostrar o conteúdo, ela, isso aqui é um, é uma película tá, eu vou tirar aqui para vocês verem tá, aqui na lateral também é o Xhaka, eu vou tirar para vocês verem aqui, vamos lá, reutilizou a caixa né, das versões anteriores, então, também tem o logo da Bandai Naku, aqui a faixinha vende, mostrando que eles são de 20 anos, o Xhaka, eu vou fazer o comparativo do Xhaka, a primeira versão que aqui eu tenho, com esse aqui, eu vou comparar as caixas, que agora me deu uma dúvida na caixa do Xhaka, se o Xhaka fica desse lado ou do lado de cá, o objeto de virgem, isso aqui é a mesma coisa, tanto da Revive como da primeira versão tá, o conteúdo, beleza? beleza, aqui também, mas eu só tô na dúvida na posição, porque temos que mudar, então é a urna tá, que aqui na primeira versão é a urna da armadura, isso aqui, essa imagem seria película, tá, vamos para o blister, para a gente ver como é que tá as peças aí, vamos lá, tá aí o primeiro blister, a difisão das peças é a mesma, tanto da versão Revive como da primeira versão, então temos aqui as ombreiras de metal, as outras ombreiras também são de metal, os braços de metal, as coxas, as joelheiras de metal, então tudo aqui é peça de metal, tá, a figure X, eu achei que a face deu uma melhoradinha, tem dois pares de placas, tá, aqui dá para ver que tem um, né, então amarelado, e a luz tá assim, olha para você ver aqui, vocês vão olhar direitinho na questão até do, quando a luz estiver diretamente, quando não tiver, aqui não tá tão direto, tá, então não tá dando aquele brilhozinho verde não, mas tá, tá amarelado, vocês vão ver depois aí no, no object, tem sim o brilho verde, tá grande, eu vou adiantar para vocês aqui, vamos para o segundo blister aqui, vamos lá, aqui já deu para notar o brilhozinho verde que eu falei, né, que a luz agora tá direto na peça de plástico, então essa parte aqui, tá vendo, é o brilho verde, tá, então vai tudo depender da iluminação, se você jogar a iluminação muito em cima, tá, o brilho verde vai aparecer, se não, não vai aparecer, aqui o cor do object, o object fica o mais, fica mais claro, as peças do elmo, tá, o elmo é de plástico, a peça do peito aqui também é de metal, as ombreiras móveis, ombreiras móveis você pode usar com a capa, hein, não esqueçam, vocês vão acabar com a figura, tá, quando eu peguei a minha primeira versão do chá, quando saiu, destruí ela, isso aqui são os pinos de encaixe, tá, para você prender com a capa ou sem a capa, beleza, beleza, as asas, o object, o saiote, adorei o pino de encaixe, é diferente, vou mostrar para vocês aqui, é diferente, tá, é pegado da versão OCE e tudo, isso foi bom, tá, porque a outra era só duas borboletinhas assim, a borboletinha bem pequenininha e ficava saindo, aqui tá encaixando bem firme mesmo, tá, então esse é o segundo blister, agora vamos lá para o terceiro blister, o terceiro blister tem a franja, o cabelo para você usar com elmo, tem quatro faces, olhos fechados, tem, parece que está com um leve sorrisinho, olhos fechados, boca aberta, olhos fechados, sério, olhos abertos, boca aberta, vem esses pares de mãos para fazer as poses da meditação, mão espalmada, mão um pouquinho mais, né, de técnica, essa mãozinha aqui para você segurar o rosário, vem as mãozinhas dele, né, naquele, fazendo sinais, tá, fazendo sinaizinhos do ok, o Christian também tem uma mão fechada e uma mão de bater figurinha, quem lembra ele bater tampão, essa mãozinha aqui, a capa, a capa não teve modificações, tá, galera, para quem está na dúvida, e a basezinha para você botar ele, ele meditar, beleza, então vamos para o próximo e último blister, Temos a base para você botar ele na pose de meditação, vem o rosário, dá um foco aqui, tem o rosário, com as contas ainda normais e as contas dos espectros já sendo mortos, beleza, então aí são os, aqui está para ver o verdão aqui, pô, aí também, tu fala verdão é foda, mas está um amarelo esverdeado, é o brilho, tá, é o brilho, Vamos agora montar o object, que aí eu vou estar falando um pouquinho mais do verde e depois as considerações finais, tá, o object não tem segredo, eu acho que de todos os cloth mythes, o object vision é o mais fácil de montar, ele é bem simples, é igual se você estiver montando o cavaleiro, a diferença é a ombreira, certo, Aqui dá para ver a questão do brilho verde, isso dá nas peças de plástico, principalmente no corpo do object, que é plástico, então dá para você notar o brilho verde, mas nas peças de metal não tem esse brilho tão gritante, tá, Aí é o que eu falo, cara, é, não me incomoda tanto, é óbvio que se não viesse seria melhor, né, mas não é algo tipo assim, ah, vou deixar de pegar a figure por conta disso, vou pegar o outro lá, a segunda versão, o revival, lacrada é dois pau, é difícil de achar no Brasil, tem que importar, é, Sem contar que o usado aqui também é difícil de achar, é mais barato, tá, deve ser uns 700, 800 reais, mais barato, mas também é difícil de achar, então tipo, esse é novo, lançamento, em mãos é outra coisa, então aqui tem uma luz, é uma luz direta nele, então dá esse brilho, se você usar uma luz natural, não vai atrapalhar tanto, não vai dar esse brilho gritante, né, é, se eu aumentar a iluminação aqui da câmera aqui, vai estourar, O verde para todo quanto é lado, mas não é algo que, pô, nossa, vou jogar fora, não, não é assim, óbvio que tem que, não poderia ter tido esse brilho, tá, mas principalmente na pecinha da placa, tem, tá, na pecinha da placa aqui, ela tem um brilho maior, então o objeto está bem bonito, eu acho que o objeto de vídeo é um dos mais bonitos que tem na, dos cabelos de ouro, beleza, vamos agora para a figure montada e eu vou fazer as considerações finais, tá, vamos lá. O Benedito do Chaka de Virgem, cara, não tem como eu falar que não tá, né, se eu falar que não tá, a galera vai me matar, bom, ele tá sim com o brilho verde, a base dele aqui não tem nenhum o que falar, né, esse é o brilho verde, tá, gente, não é que a peça é verde, é pintar ela no tom verde, não, é o brilho dela, aqui eu tô no estúdio usando a iluminação, tá com esse, então tá bem focado, tá em cima, tá com o tom verde, essa peça de plástico dessa base, agora na hora que ele rodar aqui, vou parar para a gente ver algumas peças e também vou fazer outra pose dele, mas só ele, só para a gente ver, mas vamos lá, vamos ver aqui o que teve mais gente assim discutindo, foi a peça da, da plaquinha da mão, ela não tá, ela tá no tom amarelado, você pode ver essa outra aqui e tal, então a armadura em si tá no tom amarelado, mas ela tem o brilho verde, tá, aqui essa parte do elmo da frente tem o brilho verde, mas não tá igual aqui não, não tá assim não, e a iluminação tá bem em cima, eu vou botar aí numa pose de frente, rodando com a capa bonitinha, para a gente analisar aí, isso aqui eu gostei, eu não tenho a versão Revival, tá, então tem essa de 20 anos, eu gostei dos encaixes aqui, eu achei muito melhor, tá, os encaixes, que é o mesmo da versão Revival, tá, mas se você não tem nenhum, pô, não tem nenhum, cara, esse aqui eu vou te falar com toxicidade, esse brilho verde, óbvio que pode ser excluído, pode ser excluído nas futuras figuras, tem que ser excluído, né, não pode chegar nesse nível aqui, esse nível aqui é, 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 é um, é um esverdeado mesmo, é um brilho totalmente verde, agora a armadura em si, ó, tom dourado, tá no tom dourado, certo, o problema é nas peças de plástico, tá, as peças de metal não, não tem problema, não tá com um brilho tão, né, o bicho não tá verdão, mas a peça aqui de plástico tem um brilho verde, aqui não tem nem o que falar, tá um tom verde, eu vou mudar a pose dele e a gente, vamos deixar ele em pézinho, bonitinho, vai, vamos ter uma visualização melhor dele, vamos lá, vamos lá, agora dá pra ver melhor, tá vendo a plaquinha, tá no brilho verde, né, meti até a mão ali pra mostrar, bom, vamos lá, a figura tem sim essa questão do tom esverdeado, eu comparando ele com a versão, a primeira versão, eu vejo que a qualidade da, da pintura é muito melhor, as peças não se descascam com facilidade, pra quem tem a primeira versão sabe que quando foi botar a sombreira, saiu descascando a figura e tudo, o meu aconteceu isso, o elmo soltou, descascou, a peça do abdômen foi arranhando toda só pra encaixar essa ombreira, então tipo, a qualidade da pintura tá boa, quando eu falo qualidade, é questão de durabilidade, tá durando, pô, tá tendo esse atrito de uma peça com outra, porra, tá show, não tá descascando só de bater o olho, só que tem esse brilho esverdeado, pra alguns vai incomodar, pra outros nem tanto, isso vai depender do que? Da iluminação, se você jogar uma iluminação muito estourada, vai ficar um verdão, aqui tá uma iluminação, tá quase estourada, né, mas aqui você pode ver que a peça de metal não tem esse problema em si, mas a peça de plástico tem, tá vendo a plaquinha? Quando ela vira pra cá e tá direto na luz, vai, é, ela fica nesse tom esverdeado, as peças de metal não tem esse problema, tá, as peças de metal vocês podem ver que tá tranquilo, mas o abdômen tem um pouquinho, tá vendo? A luz não tá totalmente direcionada nela, agora na plaquinha tá direcionada nela, vai ter esse brilho esverdeado, o brilho é esverdeado, vou falar com doce de seriedade, Ah, eu vou deixar de pegar a figury por causa disso, porque tá muito verde, a figury não tá na tinta verde, gente, é o brilho dela, é o acabamento dela, o brilho dela que está verde, tá, então se você vai deixar a figury numa luz exposta, vai dar esse brilho verde, A luz natural não, né, a luz normal não vai ter tanto esse problema, tá, ah, mas eu não gostei, então você pega a versão, a versão revival, não pega a primeira versão não, pega a versão revival, bonitinha lá, é, que ela tem todos esses pontos, é, melhorados, que a questão do, das ombreiras móveis são, eu achei melhor, as articulações, E principalmente a pecinha central do saiote, eu montei ali na, na basezinha dele ali, tranquilamente, tá, então, é, cara, na minha opinião, vendo tudo isso, esse brilho não me incomodou, Ah, você tá passando pano, não, não me incomodou, cara, tô falando com torceridade, poderia tirar isso? Poderia, espero que nos próximos não tenha, o ser desagitário pelo que eu vi não tem, não está tão gritante, E não debaranta bem, não, eu vou tirar ponto desse brilho, vou tirar um ponto dele, foi algo que me, que eu achei, pô, não precisava disso, certo, mas a questão do acabamento, tá legal, a questão dos encaixes estão muito bem feitos, a questão, é, também da, pelo que eu tô vendo, eu tenho o chaco primeira versão, eu vi como é que é um saco pra montar, Tá, tá bem legal a questão da montagem e da, da, da resistência da, das peças, da tinta, do atrito ali, não tá descascando, não tá dando nenhum problema, isso é bom, isso é muito bom, Que o problema de clofimife é a questão de você bater o olho e a tinta já, já desfarela, já, já, já descasca, isso é um grande problema, tá, tirando isso, é, como nessa versão não tem, tá, tá ótimo, Então eu vou dar nota 9 pra essa figura, vou dar nota 9, é, eu acho, a peça do chaco é uma figura muito bonita, chamativa e tal, problema da capa, acho que já, pelo que eu tô vendo aqui, a capa ainda é um pouco maior, tá, ele tá um pouco grande, beleza, então a nota 9 é pro chaco, 9zinho aí pra ele, tirei um ponto por causa dessa, dessa, desse tom verde, mas é algo que não me incomoda tanto, isso vai depender muito da, da luz que você vai jogando, só a luz direta nele, vai te incomodar, Então, beleza, Bruno, o que você achou, vale a pena comprar? Cara, eu acho que vale a pena você comprar, porque primeiro, é um item, acabou de sair no mercado, se você não tem, vai nele, porque você vai ficar caçando um usado, vai custar pra achar, vai demorar a achar, isso aqui é na inuminação, se você jogar na inuminação direta, vai ter esse brilho verde, se você não jogar, não vai ter esse brilho tão chamativo, beleza, vou jogar as fotinhas do chaco aí pra vocês verem, e eu gostei, nota 9, eu acho que é uma peça que vale a pena pegar, tá? Torço pra que os próximos não venham com esse, esse brilho verde, mas a questão do acabamento e durabilidade tá bem melhor, tá? Então, nota 9 é pro chaco, espero ter gostado do vídeo de hoje, acho que era o que muita gente tava esperando, deixa o seu like, se inscreva, e até a próxima, fui! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus